Olá pessoal, o nosso próximo vídeo é sobre o brake light, que é essa lanterninha que a gente chama de terceira luz de freio, essa aqui deixou de funcionar. Então eu vou tirá-la, desmontá-la agora e vou levar para a bancada para ver qual o problema. De cara nós já percebemos qual que é o problema, o fio quebrado aqui. Mas não é só isso, porque o proprietário nos reclamou que antes de parar de funcionar de tudo, ele já havia apagado um lado, só um lado ficava funcionando. Então nós vamos desmontá-lo para ver qual o problema. Aqui, isso aqui é colado, essa lente. Então já descolei, já arranquei aqui, tiro a lente e vou desmontar o circuito. Então, primeiro eu tenho que trocar esse fio, que está quebrado. Mas vamos fazer um teste antes de trocá-lo. Aqui eu já cortei no local que estava com defeito e liguei uma fonte de 12V. Pode ver que só uma seção aqui que funciona. Então o que acontece? Nós temos aqui 5 LEDs. Um desses LEDs deve estar com problema, porque são ligados em série. E se um estiver com problema, os outros não vão funcionar. Como são dois circuitos separados, um circuito está ok. Agora eu vou verificar o outro. Vou testar LED por LED. Agora com a fonte de 3V, eu vou testar um LED de cada vez. Bom, o primeiro LED está ok, está funcionando. Vamos ver o segundo, funcionou. O terceiro, funcionou. O quarto, funcionou. E o quinto, funcionou. Então não tem LED estragado. Agora resta saber o resistor. Pode ser esse resistor ou pode ser uma trinca na trilha. Vamos testar agora, ver se tem essa trinca. Depois de verificado com a lupa, eu constatei que não há trinca na trilha. Mas eu descobri aqui, uma solda fria nesse diodo aqui. Esse primeiro diodo está com a solda fria. Isso aí então está causando a interrupção da circulação de corrente. Eu vou ressoldar e volto a testar. Vamos soldar. Ressoldar aqui o diodo. O LED, né? Prontinho. Agora podemos testá-lo. Problema resolvido. Era só uma solda fria em um diodo. Aí se gostarem do meu vídeo, dê um like lá. Assine meu canal também. E ao assinar o canal, clique no sininho. Para poder, toda vez que tiver um vídeo novo, vocês serem avisados. Essa é mais uma dica do canal Ney Pereira e Alta Elétrica Ney. Muito obrigado e até o próximo vídeo.